E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro Checklist, de Atul Gawande. Na aula passada, vimos exemplos do uso de checklist na construção civil, medicina e em emergências como desastres naturais. Na aula de hoje, aprenderemos como construí-los, mostrando casos de implantação e diferenciando seus principais tipos. Após a ideia de reduzir mortes e erros evitáveis em procedimentos cirúrgicos, Atul Gawande recebeu um convite da OMS para implantar um programa global que ajudasse na prevenção dos quatro principais problemas decorrentes de uma cirurgia. Infecção, hemorragia, anestesia e problemas inesperados. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos mostraram que metade das complicações tinham a ver com uma dessas causas, e todas elas são evitáveis. O mesmo estudo revelou que há alguns anos o número de cirurgias superou o de nascimentos, só que com uma mortalidade dez vezes maior, um número alarmante. Com o desafio lançado, o autor começou a pensar na melhor estratégia para tornar as cirurgias mais seguras. Num primeiro momento, quatro alternativas foram consideradas. A primeira delas foi focar em apenas um tipo de cirurgia e estudar a fundo técnicas para torná-la menos perigosa. O problema dessa estratégia é que não causaria o impacto necessário em termos globais. A segunda alternativa seria investir em programas de treinamento. Mas treinamentos necessitam de professores, e além de serem caros, são difíceis de aplicar em hospitais de países ricos e pobres ao mesmo tempo. Outra possibilidade foi pagar bônus para cirurgiões que tivessem menores taxas de complicações durante cirurgias. Esse plano pode desestimular mais ainda os que precisam melhorar, além de também ser caro, o que o torna inviável. A quarta alternativa pensada foi criar normas gerais da OMS para cirurgias seguras. Mas regras criadas de cima para baixo raramente são seguidas. Um manual dizendo o que fazer seria ineficaz. O que fazer, então? A solução vencedora foi o checklist, pela simplicidade e custo, além de poder ser implantado em larga escala, independentemente das diferenças sociais e culturais entre os países. A fase piloto foi feita em oito hospitais ao redor do mundo. E os resultados foram surpreendentes. Antes da implantação, pelo menos uma tarefa essencial era esquecida em dois terços dos casos, fazendo com que a incidência de complicações durante os procedimentos ficasse entre 6% a 21%, o que gerava aproximadamente 56 mortes. Após a implantação dos checklists, os médicos começaram a encontrar erros absurdos a tempo, como próteses fora do tamanho e medicamentos errados prestes a serem aplicados. Os checklists reduziram em 38% as taxas de complicações e 47% das mortes. Um desempenho tão bom que a equipe responsável duvidou dos dados no início. Não é de hoje que a simplicidade ganha de goleada das ideias complexas. Em 1854, Londres sofreu com uma terrível epidemia de cólera, doença desconhecida na época. A cidade teve 500 mortos na primeira semana e a suspeita era de transmissão pelo ar. John Snow, um jovem médico, mapeou a localização dos doentes e, após entrevistar as famílias infectadas, descobriu um ponto incomum, um poço contaminado que todos usavam para beber água. Após esse trabalho brilhante e, ao mesmo tempo simples, ficou provado que a cólera não era transmitida pelo ar, mas pela contaminação da água. Suas descobertas revolucionaram os métodos de investigação de epidemias até hoje. O segundo exemplo do poder da simplicidade veio do Paquistão, onde 10% das crianças morriam antes dos 5 anos. Ao se pensar numa solução para o problema, uma das ideias foi dar sabonetes às pessoas, que foram instruídas a usá-los em 6 ocasiões, tomando banho uma vez ao dia, depois de usar o banheiro, após trocar fraldas, antes de comer, ao cozinhar e alimentar outras pessoas. Os resultados foram surpreendentes. A diarreia entre crianças caiu em média 52% e os casos de pneumonia foram reduzidos em 48%. As melhores soluções são simples, baratas, eficazes e fáceis de transmitir. E o checklist se encaixa perfeitamente em todos esses critérios. O poder da simplicidade também pode ser visto na forma como algumas pessoas e empresas fazem avaliações rápidas. O roqueiro David Lee Roth, da banda Van Halen, é um exemplo disso. Ele era conhecido por exigir, em contrato, uma tigela com M&Ms em seu camarim a cada show, deixando bem claro que não poderia haver nenhum da cor marrom, sob pena de cancelamento do show, com a obrigação de pagamento integral à banda. O que seria isso? Uma exigência absurda? Ou um truque inteligente? Ao dar uma entrevista, David relatou o real motivo da exigência. Os shows possuíam problemas muito comuns, como erros técnicos e falhas na montagem do palco, o que comprometia seriamente a segurança de todos os envolvidos. Com esse pequeno teste, a banda conseguia saber se eles eram detalhistas o suficiente para retirar todos os M&Ms marrons. Se falhassem no teste, isso poderia indicar problemas em outros detalhes mais importantes. Uma vez, ao encontrar M&Ms marrons na tigela, David fez um pente fino nos outros itens e descobriram que a empresa não atendeu uma série de especificações de peso. E o palco? Desabaria! O show foi cancelado na hora. Da mesma forma, quando uma empresa recruta candidatos que trabalharam em determinada companhia, estão supondo que, se vieram de lá, devem ser bons candidatos. A mesma lógica se aplica para indicações feitas por pessoas em que confiamos. Alguns atalhos conseguem nos dar rápidos sinais de qualidade. Os bons checklists são precisos e objetivos, indo direto ao ponto. Além disso, são fáceis de usar e dinâmicos, pois passam constantemente por testes e revisões para ficarem cada vez melhores. Por outro lado, checklists ruins são vagos e longos demais, difíceis de usar e estáticos, pois mesmo com sugestões de mudança, continuam na mesma, perdendo a adesão das pessoas da linha de frente. Existem basicamente dois tipos de checklist. O faça-confirme, onde fazer tudo é o mais importante, mas não é necessário seguir uma ordem. Quando você vai ao supermercado ou faz as malas para uma viagem, por exemplo, pode colocar os itens no carrinho ou na bagagem, em qualquer ordem, desde que no final a lista esteja completa. Nesse caso, em geral, são definidas pausas para confirmar se os itens estão sendo feitos. No leia-faça, o mais importante é que as coisas sejam feitas na ordem certa, pois existe uma dependência entre as etapas. Quando uma pessoa faz um bolo ou um site, por exemplo, precisa seguir o passo a passo para que o resultado final seja bom. Simplesmente cumprir os itens fora da ordem não é suficiente. Hoje aprendemos com mais detalhes como construir checklists, mostrando casos de implantação e diferenciando seus principais tipos. Na próxima aula, veremos exemplos de sua aplicação no mercado financeiro, investimento em startups e nos processos de uma empresa fictícia. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos!